Essa é quando o mestre fala que falta apenas uma bateria para ele conseguir voltar para o mundo real Assim ele consegue voltar para o planeta Terra Então a serva dele tem que conseguir a bateria do MIG A única coisa que a garota que está sendo controlada tem que fazer é ficar perto dele Já que ele esquece o eletrocon em toda parte Desde o bebedouro, a cantina da escola ou até mesmo na biblioteca Então é só ela ficar perto dele que na primeira oportunidade ela vai conseguir E até o fim do dia o mundo será do chefe O mundo será seu, mestre Os bugados estão dentro da espaçonave Eles reparam que o seu eletrocon estão piscando Então o Taylor resolve ler um manual que fala que o eletrocon pisca em duas ocasiões Quando uma das baterias estão faltando Ou quando o eletromundo está prestes a ser atacado por polvos interespaciais Então todos eles resolvem dar uma olhada nas suas baterias E sim, todos estão com as suas baterias Mas eles reparam que o MIG não está lá e que eles precisam proteger o eletrocon dele A gente não pode deixar isso acontecer A gente precisa proteger o eletrocon do MIG O bloco, quando eles finalmente chegam até o MIG Eles acabam pedindo emprestado o eletrocon dele Falam que é urgente, mas ele acaba falando que o aparelho dele simplesmente desapareceu Ele repara que quando dá uma olhada dentro da mochila dele Então eles resolvem se dividir em três deles Vão procurar o eletrocon Enquanto os outros restantes tentam fazer o MIG Se lembrar aonde colocou o eletrocon Então quando eles vão tentar reconstituir os passos dele Ele passou desde o banheiro, cantina, biblioteca, corredor e bebedouro Só aqui no Pirundelo Lab e na cantina E na sala de aula A Rebeca ainda está sendo controlada O mestre acaba falando que ele desenvolveu um aplicativo Para deixar os professores completamente ocupados Enquanto ela descobre onde o MIG acabou esquecendo o seu eletrocon Logo em seguida nos deparamos com os professores Entrando em discussão Já que eles estão em um aplicativo Que acaba pontuando as pessoas em questão de amizade, inteligência, interação E esse tipo de coisa Então eles acabam ficando bastante ocupados Logo, a Rebeca está sendo controlada E acaba falando para os garotos Se eles perderam alguma coisa Que ela é muito boa encontrar objetos perdidos Quando a Rebeca dá ideia que ela fez alguns cursos de hipnose E que isso pode ajudar É nesse momento que nos deparamos com eles tentando ajudar o MIG Mas a única coisa que ele consegue se lembrar Aonde perdeu o celular dele É claro, a professora acaba ficando sem paciência E acaba falando do eletrocon E é nesse momento que os garotos acabam suspeitando dela Então como eles sabem disso E eles acabam vendo o sapinho que tem na mão dela Falando propriedade de Storm E o nome do mestre E quando as duas garotas resolvem voltar para a espaçonave Para contar que tem um suspeito Que quem possa ter pegado a bateria do garoto Falam que possam ter sido a Rebeca Quando eles se viram Eles acabam se deparando com a professora Completamente controlada E equipada com um sapinho Que pode transformar qualquer tipo de pessoa em areia Ou até mesmo teletransportar No momento que nos deparamos com aquela garota Que também estava procurando o eletrocon do MIG Ela acaba encontrando o aparelho Debaixo do travesseiro do garoto dorminhoco da sala Ela acaba recebendo uma mensagem com a localização E foi desse modo que ela acabou sendo transportada para a espaçonave É claro, a Rebeca acaba contando tudo para a Mabel Mas é claro, ela não acredita E sabe que os garotos são do bem Mas ela é obrigada a dar o eletrocon Senão a Rebeca vai acabar destruindo os amigos dela Os bugados resolvem voltar para o planeta Terra E lá eles acabam se deparando com algo completamente estranho acontecendo Quando eles vão correndo até o salão principal da escola Eles acabam se deparando com Storm E o mestre acabou voltando para o planeta Terra E sim, ele fala que agora ele está no mundo real Que pode transformar esse mundo em um simples videogame Acabando com todas as pessoas E a Linda tem uma ideia incrível Ela sabe que o ponto fraco do Storm é o ombro dele Então ela resolve atacar E acaba caindo no chão Mas o que ela não sabia é que o vilão não é derrotado pela segunda vez Da mesma forma A única solução é os bugados conseguirem fugir para a espaçonave Junto com alguns amigos Mas é claro, o vilão Storms acaba reparando que está faltando uma das baterias Então ele resolve castigar a Rebeca E ela é mandada para dentro da sala dos professores Onde todos estão completamente trancados Até mesmo um dos professores tenta abrir a porta Mas ele acaba reparando que é completamente impossível Viu? Não aconteceu nada No bloco, nos deparamos com o vilão do mal Que resolve criar um aparelho Que consegue teletransportar ele para outra dimensão Mas ele resolve fazer um teste nas crianças primeiro Porque assim se torna um pouco mais seguro Mas pelo visto não dá muito certo Enquanto isso, na espaçonave dos bugados Eles acabam encontrando o equipamento Que pode ser aberto em caso de emergência Eles acabam encontrando um botão Que eles acreditam que é a única salvação deles Então eles voltam para o planeta Terra Descobrem que um dos amigos deles, Dormiocos Estão sendo controlados junto com todas as crianças da escola E é nesse momento que o Storms acaba aparecendo Então a Amabel resolve atacar No último instante ela fala que tem outros planos Que gostariam de unir forças com o vilão Como prova de lealdade Ela vai dar o último eletrocom que falta E sim, todos os amigos dela se sentem completamente traídos Pelo que acabou acontecendo E é claro, o vilão resolve controlar os amigos dela Nos deparamos com a Amabel junto com o vilão Ela fala que gostaria que ele trouxesse de volta uma das garotas E que ela possa contar sobre a sua vitória para a garota O vilão acha isso terrivelmente malvado E resolve fazer Só que o que ele não sabia É que a garota ainda estava do lado dos bugados E resolve congelar o vilão Ela tem um plano principal de trazer a amiga dela Para que ela possa usar a etiária Para trazer todo mundo de volta Mas os bugados, inclusive a garota, são atingidos Não No bloco, na sala dos professores A Rebeca acha que ela ainda deve ter um pouco de poder do Storms Então ela resolve pegar nas correntes Com o objetivo de tentar quebrar elas E sim, ela acaba conseguindo Todos os professores acabam ficando felizes E saindo o mais rápido possível De dentro da sala dos professores Junto com seus equipamentos Enquanto isso, as crianças resolvem voltar para o planeta Terra Com o objetivo de derrotar o super vilão Então dois dos heróis resolvem se reunir Para tentar derrotar o vilão Enfim, eles utilizam o poder no máximo Mas pelo visto não dá muito certo No momento que os alunos acabam se deparando com os professores Dentro da biblioteca Então a Rebeca tentou utilizar um pouco do seu poder Para conseguir reverter e transformar os alunos Totalmente ao normal novamente E sim, ela acaba conseguindo E no momento em que os super heróis estão quase sendo derrotados Nos deparamos com os professores Quando eles prendem a atenção do super vilão E os bugados falam que a profecia está certa E que não são super heróis que vão salvar a escola Os alunos normais E é nesse momento que eles pegam os equipamentos Dos super poderes que acabam derrotando o super vilão E é nesse momento que os bugados tomam decisão De tentar usar a tiara para fazer todo mundo esquecer O que aconteceu no dia de hoje E sim, a garota que acaba conseguindo Mas ela acaba deixando a sua amiga Que foi responsável por salvar o planeta Terra Sabendo de tudo o que aconteceu E é nesse momento que os super heróis Acabam voltando para a espaçonave O que falta apenas mais uma fase Para que eles possam zerar o game Que é se formar na escola Eles tem mais 3 horas e 52 segundos para isso E que eles nunca mais vão voltar para o planeta Terra Mas é claro, a Linda não quer que isso aconteça Então ela tem um plano de tentar impedir a formatura Assim ela não vai precisar mais voltar para o mundo dos games Então a Linda, mais outros garotos Vão para a sala do diretor Falando que a formatura está cancelada Atenção Eu sou o diretor humano Claro, o diretor de verdade acaba escutando Entrando dentro da sala Falando que tudo isso não passa de engano E que as formaturas vão acontecer ainda mais rápido Do que o esperado E é claro, ainda resta um plano do ex-garoto vilão Que acaba falando que tem um plano principal De tentar pegar todos os diplomas E assim ninguém vai conseguir se formar E é claro, eles tem que ir para a formatura normalmente Sem ninguém esperar o que está prestes a acontecer A outra vai fazer um discurso dela Como oradora, ela vai começar a contar Algumas piadas sem graça E esse é o objetivo Mesmo as pessoas vão começar a ficar entediadas E vão começar a mexer no celular E é nesse momento que a Linda Vai começar a tentar pegar os diplomas Mas algo dá errado Já que o garoto que ela acabou esbarrando nela Os professores acabaram vendo tudo E assim o diretor fala Que já está na hora de entregar os diplomas Creto! A Linda acaba falando Que essa formatura não pode acontecer Que tudo tem que continuar Do mesmo jeito que está E é claro, os professores acabam falando Que na vida tudo tem mudanças E que tudo tem que se superar e melhorar Porque tudo vai acontecer melhor Já que está Sim, todos eles acabam ganhando seu diploma Logo após a formatura Eles acabam rolando um beijo Tão esperado Logo após são transportados Para a escola Para o saguão E lá eles sabem Que estão na hora de ir embora Eles estão dentro da espaçonave E eles ainda acabam falando Que vão sentir falta de todo mundo Sem exceção de ninguém Principalmente do tempo Que eles acabaram passando Dentro da escola A garota acaba falando Que apesar de ser programada Para ser uma personagem de videogame Ela tem o desejo De se transformar em humana Exatamente isso Que vai acabar fazendo Então ela vai usar a sua tiara Para que ela possa ser transformada em humana Você conseguiu Enfim, os amigos dela Que restam Acabam voltando para dentro do videogame Assim a garota Acaba se transformando em humana E vai para o planeta terra E o jogo é concluído E sim, esse foi o final de Bugados Então não é tudo Quem de vocês sabia Que era desse jeito Que acabava Bugados Deixe nos comentários Mas se você gostou Clique em gostei E se inscreva Para receber mais vídeos Tchau a todos E nos veremos em breve E se inscreva no canal